Música Olha que lindo, que fricô isso aqui, tá demais Fala aí Cami, tá demais né Cami também é responsável por tudo Olha essa mesa galera, como é que ficou, demais Agora vamos ficar aqui e pegar a reação delas Que vai ser legal Eu quero ver porque a gente mudou a casa inteira né velho Olha isso que tem de barraca aqui atrás de mim e tal E eles vão dormir, a ideia é que eles durmam aqui né É, eu achei o máximo Parabéns a esse lá por umas 8h30 que a gente definiu Depois vai ficar aí a Gabi Vamos perguntar uma coisa Vocês vão enlouquecer com 11 crianças aqui 11, só 11 Não, e eu viajo às 3h da manhã Não, senhora, que legal Vou pra Cuiabá Que delícia É, ainda bem, mas eu tava sofrendo Porque eu achei que eu não ia passar o aniversário com a Manu Aí pedi pra mudar, eles conseguiram mudar lá a passagem Graças a Deus, obrigado For Models Beijos Vou passar o aniversário com a minha filha Foi demais A molecada tá pirando aqui Gente, tá demais isso aqui A Ninoca chegou Ei Ninoca O que que você tá fazendo filha? Uma coisa Que coisa? Um, dois, três Ah, pizza? Tem que cortar, passar a faca nela Isso, muito bem Garu Ah, eu quero um pedaço de pizza Tá muito gostosa sua pizza Cara, olha isso que animal Nossa, isso aqui é animal isso aí, não é, mano? É Nossa Ah, galera, já tá se tatuando Que é tendência, sabe o que é, né? Galera do futuro é isso aí, tendência Gente, dá um liga no naipe que tá o meu quintal Tem mais molecada lá dentro de casa, hein? Deixa eu te perguntar um negócio Você vai dormir aqui com seus amigos hoje? Sim! É, vai dormir todo mundo junto? Sim! Nessas barracas aí? Sim! É mesmo? É, aqui tem elefantinho, ali, 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 ali Ih, será que vai comer todo mundo? Tá! Ih, acho que a tia Kek e a mamãe vão ter que dormir aqui nesse sofá, ó Sim! Né? A Nina já tá tirando um... E Nica, quem é que vai dormir aqui, filha? Você vai dormir aqui com a Manu? Gente! Vai mesmo? Que saudade de ter essa flexibilidade, não? Né? Eu lembro quando eu conseguia fazer isso Você não consegue mais? Suco quente, cabelo diferente Qual é a letra, seu bem-lente? Será que eu não tive fãs? A gente parava na letra do cara que a gente tava fãs Ah, entendi, tipo... É... Ai, errei! Tipo isso? Suco quente, suco quente, ou não é suco quente? É nova, não é nova, é nova Eu não conhecia não, mas... É nova, diz aí, bosta Diz aí, bosta É nova ou é nóis que estamos ficando velhos? Ah, é nóis Não, é nova, é contemporânea Gente, a briga dela tá rolando sono Deixa eu mostrar uma coisa pra vocês que eu achei sensacional Olha isso Tem dinheirinhos Mostra os dinheirinhos, Helena Deixa eu ver os dinheirinhos Joca, olha que demais Eles tão pirando aqui, olha isso Pirando E eu vou dizer que O pessoal da recriação Tá salvando a festa Ué? Você vai usar esse pijama? Sim É? É o Sansão? Não, é o Unicórnio Seny, hoje fez frio, né? Tinha um super pijama Que... Assim, meio pra verão É, na verdade eu tinha uma roupa muito legal Que ela queria colocar Mas... Tá muito difícil Vai rolar Vamos de unicórnio mesmo Estão se disfarçando? Outro presente, Ma? É, isso daí é a lembrancinha Ai, que lindo Pra todo mundo dormir com um negocinho E a Manu... Gente, acredite A Manu dorme com isso de verdade Toda noite Ela, cadê meu negócio de colocar no rosto? Capota Tio Blaise Tio Sorriso Gente, vou falar Esses caras, eles são mestres Para lidar com crianças Eu sou o passado É das mãozinhas, né? Deixa eu ver Como é o nome da empresa de vocês? Mãozinhas que fazem Mãozinhas que fazem Ah, ir pro Instagram Tá como o arroba, sabe? Arroba mãozinhas que fazem mesmo Ah, legal Mãozinhas que fazem Segue lá, gente Fregando, estamos aí Vou falar Melhor investimento para festas Ai, obrigada Show Esses dois Olha essa criançada Bicho, meu Na boa Eles levaram as crianças na flauta, velho Foi bom Bom, gente Então agora qual que é o processo? Vamos cantar parabéns Os menores vão ficar Os maiores vão embora Os papais também Mamães e tal Vão assistir um filme, eu acho Para baixar um pouco a bola, né? Mas espera aí Porque tem o parabéns Depois tem a caça ao tesouro Com eles dois E aí vão Depois da caça ao tesouro Aí TVzinha, pá, não sei o que Cada um definir É engraçado como é diferente Uma festa É porque tem menos criança Do que as festas que a gente está acostumado a fazer Só que são as crianças sem pais, né? Deixa a gente num estágio Mais de atenção De tensão e tudo mais, né? É engraçado isso É, mas não Tá concorrendo tudo bem Então tá super legal Mas eu tô tensa, sim Eu tô tensa, sim, sabe? Hoje é um dia muito especial Onde a Manu Tá completando mais um aninho de vida Onde ela vai ganhar mais experiências E todos nós estamos aqui Para um só motivo Que é para celebrar a vida dela Para que ela cresça com muita saúde Muita alegria E com todos esses amigos presentes Durante muitos aniversários É Kiki! É Kiki! É Kiki! É Kiki! É Kiki! É Kiki! É Ana! 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 Olha gente, que lindo Os kits para dormir, né? É Aí tem... O que vai aí? Dentro? Aqui é uma toalhinha, uma pasta de dente E uma escova de dente Espera aí que eu já vou mostrar Olha que coisa mais fofa Gente, que fofo Gente, é muito capricho Olha a escovinha de beijo A pastinha, a toalhinha E a toalhinha Daqui a pouco vai todo mundo escovar os dentes e dormir Oi gente! Oi demais! Você acordou a minha pituquinha? Você acordou? Eu dormi aqui, nesse colchão aqui ó Dormi aqui na sala também Bom dia, tia Kerka Ei, você dormiu? Dormiu, né? Não dormi nada Mano, eles não pararam essa madrugada Eu acho que eles estavam muito excitados E eles falavam enquanto dormiam Sabe? E alto, sabe? Foi engraçado Daqui a pouco chega o café da manhã Vamos tomar café da manhã E os pais começam a chegar Estamos ansiosos Então é isso? Já estão pedindo café da manhã Gente, eles estão pulando no pula-pula Que pique esse Eu acordei justamente com esse barulho E falou Vamos tomar café da manhã Gente, calma Eles estavam aqui do meu lado Assim, conversando Eu fui pegar meu celular pra tirar foto Não, perdi Perdi Eles estavam muito bonitinhos aqui Todos encaixadinhos Conversando, trocando ideias Gente, que louco, cara A Manu Ela é uma criança Ela é uma criança grande mesmo, né? Eles conversam que nem gente grande Assim, é muito engraçado, sabe? Muito legal Foi uma delícia ontem, né? Que é Foi uma experiência muito legal Muito legal E eles são muito fofinhos Eu fui muito bonitinho Muito caramba É E é nesse clima de café da manhã Que a gente finaliza o vídeo de aniversário de 6 anos da Manu Fala tchau pro pessoal, gente Tchau Tchau Que animação Fala tchau Tchau Manu fez 6 Obrigada, pessoal Obrigada por tudo, viu? Obrigada por estarem aqui com a gente há 6 anos Obrigada por incentivarem a minha família Por nos dar ânimo Por estarem com a gente Obrigado Obrigado Tchau Ah Se curtiu esse vídeo dá um likezinho aqui Não se esqueça de se inscrever no canal Olha que coisa Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto